Mas então, Felipão, vou falar de Record, porque a Record comprou os direitos do Campeonato Brasileiro. Eu já havia falado sobre isso, que era uma coisa praticamente certa. Comentada, inclusive, a notícia do Gabriel Vacker, mas agora se tornou a real oficial. Vamos à matéria aqui, então. Lê as condições desse novo negócio. Record compra jogos da Liga Forte União e volta a transmitir o Brasileirão após 19 anos. O acordo faz a emissora ter direito a 38 jogos por ano para transmitir partidas de clubes como Corinthians, Fortaleza, Vasco, Fluminense, entre outros. Matéria do querido amigo Gabriel Vacker, que me mandou mensagem ontem, dizendo que gosta muito dos quatro grandes que tem assistido e tem gostado bastante. Olha aí. Legal demais. Ele diz assim, a Record se acertou com a Liga Forte União e vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Com isso, a emissora de Edir Macedo voltará a exibir a principal liga do futebol brasileiro após 19 anos de ato. A última vez foi em 2006, quando ainda era parceira da Globo no futebol nacional. Segundo a Puro F5, a proposta de compra da TV da Barra Funda já foi aceita. As partes fazem apenas pequenas arestas sob detalhes do contrato, como questões de pagamento e horário de partidas. Se procurada pela reportagem, a Record não respondeu aos contatos feitos nesta terça-feira. A assinatura do contrato acontecerá nos próximos dias. Não foi assinado ainda, tá? O acordo da Record com a Liga Forte União, intermediado pela Live Mode, será válido até 2027. Serão 38 jogos por ano. A Record vai pagar pouco mais de 210 milhões de reais por ano. O valor é menor do que foi assinado inicialmente, porque a Live Mode também pretende gastar o mesmo pacote com o YouTube para inflacionar a arrecadação. A plataforma... Vamos lembrar que o SBT, não sei se vai falar isso na matéria, mas o SBT e o próprio Vaca já tinham dito, tinha oferecido algo na mesma casa, mas queria os jogos exclusivos, não topava dividir com o YouTube. E seria uma perda inestimável para a Live Mode se topasse algo como esse. A Record já não, a Record fez esse modelo no Campeonato Paulista, gostou do retorno, gostou da audiência, não veio problema de dividir as transmissões com o YouTube, então, portanto, ficou mais fácil para a Live Mode acertar, mas a proposta é substancialmente menor do que aquela que foi falada anteriormente. A plataforma de vídeos da Google também conversa para ter partidas de modelo Pay Per View. Tem isso, hein? Então, pode ter, além da partida grátis no YouTube lá na Casa TV, a gente pode ter também um modelo Pay Per View, até porque eu estava lendo uma matéria outro dia, Felipe, que tinha uma galera entrando aqui no Brasil, eu não sei se era transmissão de campeonato alemão, ou enfim, algum campeonato que a Live Mode transmite e galera de outros países mudando VPN para o brasileiro para poder assistir partidas grátis que para o país deles são pagas, entendeu? E nessa, até a Live Mode, a Live Mode não, a Live Mode, né? A Casa TV, que é dona da Casa TV, tirou alguns jogos, bloqueou alguns jogos, estão pensando em mudar o modelo contra a pirataria. Eu vi até um comentário oficial no Twitter da Casa TV falando sobre isso. Mas aí essa plataforma de vídeos do Google seria quem? A plataforma de vídeos do Google é o YouTube, mas eles têm um esquema que você, como, assim, partidas em modelo Pay Per View, que você assinaria uma espécie de canal, meio que membro, e aí só assinando você tem acesso. É, para assistir o jogo do Palmeiras domingo eu vou ter que fazer isso. Assinar, virar membro da Casa TV, que acho que é 1,99, ou assistir pela Amazon, né? Como eu tenho Amazon, acho que eu não vou assinar o membro da Casa. Quando o Caio Filó, como aqui, era o francês, ele que se tornou membro aqui. Então, se você quiser se tornar, também nos ajude. Obrigadão, viu, Caio? Mas é isso, acho que é o francês mesmo, pelo que eu me lembro. E, bom, continuando aqui. A Record espera a assinatura para fazer o anúncio oficial, iniciar uma montagem. Iniciar, é, cadê? Perdi. A Record espera a assinatura para fazer o anúncio oficial. Vai iniciar uma montagem de uma equipe fixa de esportes que começa a trabalhar em janeiro com a transmissão do Campeonato Paulista de 2025, que já é da empresa desde 2022. Com o acerto da Record, a Globo vai deixar de exibir sozinha o Campeonato Brasileiro após nove anos. A última vez que dividiu a transmissão da Liga Nacional foi em 2015, acho que está, né? Foi em 2025 aqui, 2015, quando sublicenciou os direitos daquele ano para a Band. A Globo já tem um acordo com a Libra, outra liga de clubes que tem Flamengo e Palmeiras, para a transmissão de seus jogos. A empresa ainda negocia um acordo para plataformas pagas com a Liga Forte União. Então, assim, pelo que ele está falando, o YouTube está negociando um acordo paralelo para a Pay Per View. A Globo está negociando um acordo, como a gente já havia informado aqui, do Globo Play, querendo partidas com a Liga Forte União também. Então, tem bastante coisa ainda a ser... O Premier, será que vai acabar? Eu acho que vai. Palpite, tá? Acho que vai. Acho que vai. Acho que vai. Mas para os times da Libra, o Premier continua, não? Acho que não faz sentido. Acho que a Globo vai usar o Globo Play. Não vejo... Que sentido você vai comprar um Premier, que é para você ter todas as partidas, sendo que você não tem todas? É, vai ter metade, né? Metade? Não faz sentido. Nossa, os direitos se pulverizaram muito, né, cara? Pulverizaram muito, é. O torcedor vai se perder todo agora para acompanhar o time. Isso é que é foda, mas... Pois é. E aqui diz, a ideia da Liga Forte União é que todos os jogos das plataformas abertas do torneio abram a rodada, com exibição às quartas-feiras, 19h30, ou sábados, às 16h. Mas os horários devem ser discutidos posteriormente. A Record gostaria de ter jogos aos domingos, como já acontece no Paulistão. A gente já havia falado sobre isso aqui. E aí, assim, gente, para deixar... Para ficar claro como que isso vai se dar. A gente tem uma mudança substancial com o acordo da Record, que aqui, por exemplo, cita como era o sublicenciamento da Globo com a Band. É diferente, porque a Band transmitiu o mesmo jogo da Globo. Que é outro jogo. Agora não. Agora a Record vai ter direito a um jogo na TV aberta exclusivo, né? Dos times que são mandantes, que pertencem à LFU. Então, jogos podem ser em Itaquera, jogos que podem ser na Fonte Nova, jogos que podem ser no Engenhão, enfim, estádios de times que pertencem à LFU. Então, a gente vai ter o jogo da Band, a quarta e domingo, a gente vai ter um jogo na Record. Agora, isso dobra a oferta de jogos abertos do Campeonato Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, o que eu te dou com uma mão, eu tiro com a outra, né? Porque, para você ter todos os jogos hoje, você precisa assinar o Premiere, que está numa bagatela aí de um pouco mais de R$30, né? Um pouco menos de R$30, acho que é mais ou menos essa frase. R$29,90. Agora, para você ter todos os jogos, você vai ter que assinar alguma plataforma da Globo para assistir os jogos da Libra. seja o Sport TV através do Globo Play, seja, vamos ver como que a Globo vai colocar outros jogos, se vai ser ainda do Premiere ou se vai ser dentro do próprio Globo Play. Você vai ter a LFU esperando para ver com quem que eles vão fechar, se eles vão fechar um pacote fechado de pay-per-view com o YouTube, se eles vão fechar um pacote fechado de pay-per-view com a própria Globo, via Globo Play ou Premiere. Então, assim, você vai ter que assinar mais plataformas. E pelo modelo do Campeonato Paulista, que a gente vai falar ainda sobre isso na live ainda hoje, tem novidade a respeito disso, entra mais uma empresa aí, que é uma empresa de TV fechada, que deve estar negociando, e a nossa apuração aqui do Futeboteco é que a Amazon está forte. A Amazon Prime Video entra forte para a disputa. Então, gente... Tem possibilidade de termos... de... acontecer jogos ao mesmo tempo? No mesmo dia? Como assim? Um jogo domingo quatro horas na Globo e um domingo quatro na Record. Por exemplo, um domingo um Palmeiras na Globo, um Corinthians na Record. Eu acho difícil que a Record vai pegar o mesmo horário da Globo, que seria tiro no pé. Mesmo com Corinthians? Eu acho. Porque a Globo também pode ter Corinthians e outra rodada, porque quando o Corinthians jogar fora contra o Palmeiras, o jogo é da Globo. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não acho... A Record vai ter os jogos do Corinthians em casa. Os fora não. É bom salientar isso. Então, assim, eu acho, cara, que é loucura. E outra, se fizer isso é uma merda para o produto, né? Porque o telespectador que pode assistir duas partidas, assistir uma na Globo e depois assistir uma na Record, ele vai ter que escolher. Eu acho que é burrice para caramba se a Record fizer isso. E eu não acho que vai atrair também os interesses da própria LFU. Essa possibilidade eu acho que não vai acontecer se eu pudesse chutar. No próprio Campeonato Paulista, eu sei que não teve nessa época, a Globo não estava transmitindo nada para São Paulo, porque a Globo não comprou para ter aberto o Campeonato Paulista. Mas a própria Record transmitiu os jogos seis e meia da tarde, né? No domingo. Já para poder brigar com outros tipos de programa na Globo e ter melhor audiência, e foi bem na audiência. E também para privilegiar o Rodrigo Faro, né? Na Record, que estava com uma audiência ruim, então a galera do jogo já ficava ali e já ficava para o jogo. Já assistia um pouquinho o programa dele e já ficava para o jogo. E aí tem uma outra coisa também que a gente precisa falar, que é o seguinte, só para terminar aquele papo de te dou com uma mão, tiro com a outra. Se você quiser ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro, vamos esperar, vamos ver com quem todos os pacotes que a LFU vai fechar. Mas você vai ter que assinar muito mais coisa do que só o Premier. Vai ficar muito mais caro. Para todo mundo. Para todo mundo. Aquele cara que é fanático, que gosta de pô, chegou em casa, você saiu aí, Felipe, desconectou. Aquele cara que chega em casa e quer... Ah, puta, não tem nada hoje. Ah, está rolando aqui o Fortaleza e Cuiabá. Aí, pô, o cara descobre que esse jogo está na Amazon. O cara tem que assinar a Amazon. Aí, semana que vem, ele chega. Pô, está rolando hoje um jogão em Botafogo e Criciúma. Aí ele vai ver, esse jogo está no YouTube pago. Entendeu? Então, o cara vai ter que assinar várias coisas para poder assistir todos os jogos. Vai ficar relativamente mais caro. Embora você tenha o dobro de oferta de graça na TV aberta para a galera. Então, é isso. Mas, ao mesmo tempo, vai ficar mais caro. Mas os clubes vão ganhar mais também. O Campeonato Brasileiro vai crescer. E essa tendência cresceria muito mais. Vai crescer menos que se existisse uma liga, né? Se tivesse uma liga uniforme, seria muito mais simples. Até para você, torcedor, acompanhar o seu time e também acompanhar os outros times. Acompanhar o campeonato, como a gente malha e malha acompanha hoje. Você liga aqui no Premier. Está passando lá. No horário dos jogos do Brasileirão, tem um cardápio de jogos ali para você assistir. Não vai mais existir isso. E tem muita gente aqui... E na matéria do Váquer aí, Rodolfo, fala do horário de quarta também, né? Sim. Sete e meia da noite, cara. Seria um horário que eu acho que... Não, mas esse é o horário que a LFU quer, tá? Mas a própria Record... Não, mas é um horário estranho, cara. Então, eu acho ruim também. Vai bater de frente com a novela da Globo, com o Jornal Nacional. É, então... Um horário que não é tradicional. O que eu acho que vai acontecer é um jogo da Record. Na quinta, nove e meia da noite. Pô, aí... Entendeu? Um jogo na quinta... Que bom, na TV aberta, quarta e quinta, né? Exatamente. Eu acho, se eu pudesse ir... Pensando no olhar do que faz sentido para a Record, tá? Mas vamos ter que esperar, Felipão. Tudo pode acontecer. Agora tudo é mera especulação. Mas o que você acha de Brasileirão na Record? Quem você acha que vai narrar? Qual você acha que vai ser essa equipe fixa que a Record vai montar? Tem palpites? É, cara. O pessoal lembrou aqui nos comentários a Carol Barcelos, né? Filha do Caco Barcelos, que ficou 20 anos na Globo. O Alexandre Thiago colocou aí nos comentários, perguntando da possibilidade, né? Se ela pode ser contratada para formalizar aí uma equipe esportiva, para participar, enfim. Cara, vai ficar no campo da suposição aqui. A gente não tem as informações ainda. Mas acho que será usada basicamente a equipe do Paulistão, né? Bruno Lohance, o narrador me fugiu o nome agora. É o Thiago Pereira. Saiu e voltou? Thiago Pereira? Não é Thiago, é... Lembre aí, gente. Pelo amor de Deus. Só tá falando do Milton Leite também, acho que o Milton, acho que aposentou, né? Pelo que ele disse ali. Não, o Milton Leite eu acho que não volta tão cedo. Se bem que é o Lucas Pereira, lembraram aqui. Lucas Pereira. Lucas Pereira. Lucas Pereira. Lucas Pereira, tem o Bruno Lohance, tem o Roberto Tomé, enfim. Salve, eu chego a participar também. O meu palpite é que eles vão remodelar a equipe, tá? Só palpite. Não é informação. Tá? Agora, quem vem, quem deixa de vir, não sei. Vamos esperar. Vai transmitir um jogo por rodada? Precisa remodelar a equipe? Eu acho. 38 jogos no ano é muito mais do que a Record tem. Já tem o Campeonato Paulista. Se você pegar o Campeonato Paulista, que são mais ou menos ali hoje, 16 datas, mais 38, a gente tá falando, cara, de 52 jogos no ano, se eu tô bom de matemática. É bastante coisa, cara. Você ter 16, você ir pra 52, é uma diferença brutal. Mas é um jogo por rodada. Pra um narrador, não... Não, pra um narrador, mas eu acho... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É, mas eu acho que eles vão pegar algum narrador mais midiático. Pode ser o narrador mais parrudo, né? É. O Kleber Machado da vida. É, o Kleber tá no SBT, né? Tá fazendo Champions lá, tá fazendo Sul-Americana, tá na Amazon. Não sei. Mas tudo pode acontecer. O próprio Kleber narrou o final de Paulistão na Record. Sim, sim, sim. Então, tudo pode acontecer. Seria legal também o Kleber voltando a narrar o Brasileirão. Ah, seria. Eu, particularmente, gosto muito dele, velho. Eu também. Porra, seria do caralho. Eu também. Mas vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo agora é especulação. Mas beleza? Beleza?